Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso décimo episódio do nosso programa Contagem Regressiva. Sim, estamos em contagem regressiva, o tempo está passando, o dia se aproximando, Jesus está voltando. Um dos objetivos, um dos propósitos principais nesse programa é compartilhar, é divulgar essa notícia para que mais e mais pessoas estejam preparados. É por isso que eu quero te convidar, você que me acompanha pela Fonte TV, você que me acompanha pela Fonte FM ou até mesmo pela internet, compartilhe a notícia que o programa está no ar todas as terças e quintas, das 20h30 às 21h, trazendo para você informações, a verdade sobre o fim dos tempos, a verdade sobre a volta de Jesus. O objetivo não é trazer temor, não é trazer pânico, muito pelo contrário, você que já tem acompanhado o programa, você já sabe disso, se você ainda não sabe, você vai aprender que a volta de Jesus não é motivo para pânico, pelo contrário, é uma excelente notícia, é uma boa nova. A Bíblia fala que há promessas de Deus para aqueles que amam a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo Jesus. Todas as vezes que Jesus fala sobre a segunda vinda, todas as vezes que Ele fala sobre o seu retorno, Ele fala sempre, não temas, não tenha medo, fica tranquilo, Ele nos guarda, a vitória vem no final, é uma mensagem de esperança e de alegria em nome de Jesus. Todas as vezes que nós começamos o nosso programa, nós começamos respondendo uma pergunta, desde que o assunto volta de Jesus, escatologia bíblica, é um assunto aí que tem muita divergência, que tem muita opinião, que tem muita dificuldade de compreensão e entendimento, nós começamos já sanando dúvidas, respaldadas aí através da palavra do Senhor, através da Bíblia, para que você possa crescer em conhecimento, para que você possa ser edificado através da verdade da palavra de Deus. Se você tem uma dúvida sobre o tema, ou se durante a programação surgir uma dúvida sobre o tema, mande para mim a sua pergunta, nós sempre selecionamos aí, a produção do programa seleciona aí perguntas para que nós possamos responder, sempre no início de cada programa. Se você tem a sua pergunta, envia através das nossas redes sociais, através do perfil de Instagram aqui do programa Contagem Regressiva, o perfil está aí na tela para quem está assistindo, para você que me ouve pelo rádio, o perfil é arroba contagem regressiva JC, tudo junto, arroba contagem regressiva JC, o JC é de Jesus Cristo. Ou você pode me seguir também nas redes sociais, tanto no Instagram, Twitter, TikTok, em todas as redes sociais nós estaremos lá. Você pode entrar através do arroba Davi Augusto, underline S. O Davi é com o D mudo no final, então é arroba David ou David Augusto, tudo junto, underline aqui, tracinho embaixo, SS de Souza. Entra lá, envia sua pergunta por mensagem, por comentário, da forma que lhe for melhor, lhe for conveniente, e nós vamos selecionar sua pergunta aqui para responder. Ou você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, pelo WhatsApp que está na tela, para quem está assistindo, para você que me ouve pelo rádio, o número do WhatsApp é o prefixo 62, o telefone é 99836 9866. Mais uma vez, 62 99836 9866. A pergunta que me enviaram dos programas anteriores que eu quero começar a responder hoje é uma pergunta muito interessante que eu creio que vai sanar a dúvida de muitas pessoas. me perguntaram o seguinte, o anticristo já está vivendo hoje? O anticristo, esse personagem bíblico aí, da escatologia bíblica do fim dos tempos, de acordo com a palavra de Deus, o anticristo está vivo hoje? A resposta é a seguinte, ninguém pode cravar essa resposta, se sim ou se não, mas é muito provável que ele esteja sim vivo. Mais uma vez, ninguém pode cravar se ele está vivo ou não, mas é muito provável que ele esteja vivo. Deixa eu elaborar um pouco aqui na resposta para elucidar isso na tua mente. A Bíblia fala que nos últimos dias, durante o período da Grande Tribulação, vai haver esse personagem, esse líder mundial, extremamente carismático, a tal ponto que vai ser aí o pioneiro, que vai ser aí o responsável por um grande acordo mundial, que vai alcançar tanto pessoas da direita, da esquerda, judeus e árabes, e ele vai ser um grande líder do sistema mundial, personagem político, um líder extremamente carismático, que vai ter ali, vai encabeçar o governo mundial. A Bíblia fala que durante a Grande Tribulação ele será revelado, e de acordo com a nossa visão escatológica sobre a volta de Jesus, esse período da Grande Tribulação, esse período que o anticristo será revelado, será depois do arrebatamento da igreja. Nós vamos ter programas que vamos falar especificamente desse período, e vamos analisar cada detalhe que as escrituras trazem sobre esse período da Grande Tribulação, mas de acordo lá com o livro de Daniel no capítulo 9, o período da Grande Tribulação começa com esse grande acordo que o anticristo vai fazer. Então, para que ele faça esse acordo de paz, que vai alcançar a direita e a esquerda, árabes, judeus, um acordo mundial, ele vai fazer esse acordo na sua fase adulta. Então, ele só é revelado na sua fase adulta. Para ele chegar na fase adulta, ele precisa ter nascido, ele precisa ter passado a adolescência, ter tido uma carreira profissional e política para chegar a tal ponto de ter credibilidade para fazer tamanho acordo, tamanha façanha, um tamanho ato mundialmente, o que vai alcançar todo mundo. Então, ele só vai ser revelado na sua fase adulta e a igreja será arrebatada antes dele ser revelado. Então, se nós somos a última geração, a geração do arrebatamento, e esse acordo mundial pode acontecer a qualquer momento ou dentro de alguns anos, provavelmente ele já está vivo. Mas ele só será revelado naquele momento aí, depois do arrebatamento da igreja. Paulo fala que para que o anticristo, esse personagem, esse homem aí da perversidade, seja revelado, a força que o detém precisa ser arrancada, tirada, arrebatada. Paulo está falando do arrebatamento da igreja. Até lá, enquanto nós estivermos aqui, a igreja estiver aqui, a igreja, o Espírito Santo atuando na igreja, impede a revelação ou a manifestação do anticristo. Mas um detalhe a mais aí para enriquecer o teu conhecimento, o que muita gente não entende no meio cristão, é que o diabo também não sabe qual será o dia exato ou a data exata da volta de Jesus. A Bíblia fala que só o pai tem essa informação. A Bíblia fala que o anticristo vai ser um fantoche do diabo, do dragão. O próprio dragão vai agir através, o diabo vai agir através desse personagem, o anticristo. O diabo não sabe qual vai ser a hora que esse personagem vai aparecer na história da humanidade, se agora ou se foi no passado, se foi desde o primeiro século. Por isso, na minha opinião bíblica, o diabo em toda geração ele elege o seu candidato. É por isso que desde ali do primeiro século, no qual ali nos anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, os cristãos perseguidos, o templo destruído, nós vemos ali no curso da história sérios candidatos a anticristo, desde os imperadores romanos, desde Nero, desde o imperador Titus. No curso da história tivemos tantos algozes, tantos seres aí malignos na história da humanidade, agora na história recente Hitler, Mussolini, Stalin, tantas pessoas que seriam sérios aí candidatos a anticristo. O diabo não sabe quando vai ser o tempo que esse personagem vai subir, por isso que ele aí provê ou ele tenta alcançar aí candidatos no curso da história para que ele possa alcançar os seus objetivos. Mas a Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe, a data exata do arrebatamento ninguém sabe, pode ser a qualquer momento. Nós sabemos bíblicamente falando que o anticristo vai ser revelado na fase adulta depois do arrebatamento da igreja. Então se nós somos a última geração ou a geração do arrebatamento, provavelmente o ser aí que vai ser o ser humano, que vai ser o anticristo, ele já vive, ele já está chegando aí nesse momento na sua fase adulta para que ele seja revelado. Se nós não somos a última geração, então provavelmente ele não está vivo. Então a resposta mais rápida é que nós não podemos cravar se ele está vivo ou não, mas na minha opinião provavelmente ele está vivo. No programa de hoje, no décimo episódio aqui do programa Contagem Regressiva, nós vamos falar um pouco sobre o dispensacionalismo. Nós vamos introduzir esse conceito. Eu falei que a visão mais aceita sobre a volta de Jesus, o termo que é descrito aí para rotular essa visão, é o dispensacionalismo pré-milenista, ou pré-milenismo dispensacionalista. E eu vou desvendar para você o que significa essa palavra difícil na ótica aqui da palavra de Deus. Mas antes eu quero apresentar para você aí um slide, uma ilustração, para que você possa se lembrar ou aprender a cronologia dos eventos bíblicos que antecedem a volta de Jesus ou a cronologia dos eventos bíblicos da volta de Jesus. Para você que me ouve no rádio, eu vou tentar falar, vou tentar narrar da melhor forma para que você também possa entender. Então acompanha comigo aí nesse slide. Você que está me vendo aí pela televisão, tem uma cruz grande aqui, a seta grande está mostrando ela, que representa o primeiro advento de Cristo Jesus. E ele acontece no meio de duas coisas muito importantes aí na ilustração. Atrás da cruz ou antes da cruz, antes de Cristo, tem uma frase que descreve assim, a obra de Deus com Israel. É importante porque daqui a pouquinho nós vamos falar, porque esse período antes da vinda de Jesus ocorria a dispensação da lei. Que era o momento que Deus estava trabalhando com Israel, ele tinha um propósito e uma maneira de exercer o seu propósito. Depois da vinda de Jesus, começa aqui na ilustração algo que está descrito como a obra de Deus com a igreja, ou a dispensação da igreja, ou a dispensação da graça, que é o período que nós estamos vivendo hoje. De acordo com os estudiosos, ele começa ali no dia de Pentecostes, que Deus derrama o teu espírito, do seu espírito, pela primeira vez ali em toda a sua igreja, ali no momento que os discípulos estavam reunidos ali, perto de Jerusalém, ali no Cenaco. Esse momento ele é interrompido com uma seta na ilustração, e essa seta corresponde ao arrebatamento da igreja, que é o próximo evento na ordem da cronologia dos eventos da volta de Jesus. As pessoas me perguntam, bispo, que falta acontecer para Jesus voltar? Eu digo que nada. Ele pode voltar a qualquer momento. O próximo evento na ordem cronológica dos eventos é o arrebatamento da igreja. E uma das características do arrebatamento da igreja é a iminência. Pode acontecer a qualquer momento. Precisamos estar sempre preparados. Jesus queria que os discípulos já ficassem preparados lá no primeiro século. E hoje nós estamos pelo menos dois mil anos mais próximos do que eles estiveram. Então precisamos estar ainda mais preparados, que ele pode acontecer a qualquer momento. Desse arrebatamento inaugura o período da grande tribulação. De acordo com Daniel, é nesse momento aqui que aí o anticristo vai fazer um grande acordo mundial, um acordo de sete anos, que começa o período que a Bíblia chama de grande tribulação. O próprio Jesus ele chama. Há muitas características bíblicas para esse evento. E nesse período Deus volta a trabalhar na nação de Israel, volta a ser, para que você possa entender como era antes da vinda de Jesus, como era o período ali da dispensação da lei. No meio desse período, tem uma seta aqui correspondente ao meio da grande tribulação, que é o período que a Bíblia descreve, que Daniel também descreve lá no capítulo 9, que o anticristo vai lá no monte do templo e ele exige a adoração para si. Ele comete aquilo que o próprio Jesus ele repete, ele fala lá no sermão do Monte das Oliveiras, como um acontecimento chamado de abominável da desolação, o sacrilégio terrível, dependendo da tradução que você estiver lendo. E esse período da grande tribulação se encerra numa grande batalha entre o anticristo, uma coalizão de nações contra Israel. E Jesus volta ali montado num cavalo branco no final desse período da grande tribulação. E é aqui que nós temos o que nós chamamos de segunda vinda de Cristo. Jesus vem, ele vence o anticristo, o falso profeta, apenas com a sua palavra, porque a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor tem poder. E ele prende o diabo, o dragão, por mil anos e ele começa o seu governo milenar aqui na Terra. Voltando aqui para você que está me assistindo, você que me ouve pelo rádio, você quer assistir todos os slides, todas as ilustrações que nós usamos aqui no programa. Eles fazem parte de um curso que nós preparamos há dois anos, um curso que tem alcançado muitas pessoas em todo o mundo, um curso robusto, um material muito interessante, não só de videoaulas, mas também de conteúdo para você ver, ilustrações, e-books para você aprender, para você estudar, para você usar aí nos seus grupos de estudo da palavra de Deus, da sua célula, no seu discipulado. Esse material todo está disponível para você no curso que nós fizemos. O nome do curso é tudo o que você precisa saber sobre a volta de Jesus. Se você quer adquirir esse curso, para você que está me assistindo, clica nesse QR Code que está aqui na tela, você pode adquirir hoje e ter com você aí no seu celular, no seu computador. Para você que me ouve pelo rádio, o número de telefone para você mandar pelo WhatsApp para o pessoal mandar o link para você adquirir o curso, é esse também, o 62-998-3698-66. Hoje nós vamos falar o que é dispensacionalismo, vamos falar sobre o dispensacionalismo. Nós sempre usamos textos bíblicos aí para respaldar o nosso programa, não passamos um programa sem pelo menos ler um verso, um texto da palavra de Deus, então eu quero usar o texto que está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 3, do verso 1 ao 7. Livro de Efésios, capítulo 3, verso 1 ao 7. O apóstolo Paulo diz assim, Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentio se é, que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Esse termo dispensação é um termo usado na palavra de Deus, a palavra que é traduzida como dispensação do grego é a palavra oikonomia, e essa palavra significa mordomia, administração, gestão. Tem muita gente que argumenta que o termo dispensação ou dispensacionalismo é bico, mas essas pessoas estão extremamente equivocadas. A palavra dispensação é usada por várias vezes no Novo Testamento no contexto de administração, no contexto de mordomia. O que significa o dispensacionalismo? O dispensacionalismo não é algo direto somente, mas é um conjunto de ideias, é um conjunto de interpretações bíblicas. E eu vou descrevê-las para você. Seria o equivalente a outros termos para quem está estudando a Bíblia, por exemplo, o calvinismo, o arminianismo, que são termos que não significam apenas uma frase distinta, mas significam uma série ali de ideias, de interpretações da palavra de Deus. Você que já está assistindo o programa, você sabe, você já aprendeu que não é errado você ter uma discordância teológica. O que é errado são as heresias. E eu tive um programa inteiro que eu falei só sobre isso, a diferença dos dois. Heresia é quando você discorda de temas que são fundamentais para a fé, são o núcleo da fé cristã. Por exemplo, você falar que salvação não é pela graça, salvação é por obras, isso é uma heresia, porque anula toda a verdade do Evangelho. Agora você discordar se Jesus volta antes ou depois do milênio, não anula a verdade fundamental que Jesus vai voltar. O errado é você dizer que Jesus não vai voltar, aí constitui uma heresia. Agora você crê no amilenismo, o pré-milenismo, o dispensacionalismo, são ideias secundárias ali ao cristianismo, e não anula a verdade básica ou fundamental do Evangelho. Mas algumas pessoas falam que o termo dispensacionalismo, por mais que seja popular e seja aí, eu creio que a grande maioria dos cristãos que estudam a volta de Jesus, hoje já creem nessa forma de interpretação bíblica. Por mais que isso seja tão popular, alguns ainda falam que isso não é bíblico, e isso é extremamente equivocado, que é um termo tirado da palavra de Deus, e ele é explicitado ali, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas, em via de regra, antes de falar ali nas premissas ali do dispensacionalismo, ou nos pontos-chave do dispensacionalismo, em via de regra, o que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é um sistema de interpretação da palavra de Deus, ou é um sistema teológico, que acredita que, durante o curso da história, Deus trabalhou de maneiras distintas com o seu povo, para cumprir o seu propósito. Mais uma vez, para que você possa entender, o dispensacionalismo é um sistema de interpretação bíblica, ou de hermenêutica bíblica, que entende que, durante o curso da história, desde a criação até hoje, Deus trabalhou de maneiras distintas com o seu povo, para cumprir o seu propósito. Toda dispensação, que são períodos durante a história, são caracterizados por uma aliança que Deus fez com o seu povo, por um teste, o povo é provado, e por um julgamento, a consequência do teste, um julgamento que vem da parte do Senhor. Todos os dispensacionalistas concordam com, ao menos, duas dispensações. Tem gente que entende, concorda com esse tipo de interpretação, mas, às vezes, não rotula, ou não sabe aí, que isso se trata do dispensacionalismo. Mas, todo dispensacionalista concorda que, pelo menos, houveram duas dispensações, que foi a dispensação da lei, Deus trabalhou com o seu povo de uma forma distinta, através da lei, a lei mosaica, que era uma forma que o povo devia seguir para se relacionar uns com os outros, e se relacionar com Deus, e a dispensação da graça, que é o período que nós estamos, o período da igreja. Estamos todos debaixo da graça de Deus. É por isso que, quem faz parte da igreja, por isso que Pedro, Jesus falou para ele, Deus veio para ele e falou, você pode comer esse tipo de alimento. Mas Pedro falou, mas na lei proibia isso. É por isso que cristão, hoje, pode comer carne de porco, por exemplo, que era proibido lá na lei mosaica, na dispensação da lei. Mas Deus não está trabalhando através da lei nos dias de hoje. Estamos na dispensação da graça. Aquele tipo de alimento era para aquele período de tempo. Então, em outras palavras, dispensacionalismo é o sistema de interpretação da palavra de Deus, que acredita que, durante o curso da história, Deus trabalhou de maneiras distintas com o seu povo para cumprir o seu propósito. Eu falei que todo dispensacionalista reconhece ao menos duas dispensações, mas há quem reconheça mais dispensações. Eu vou apresentar pelo menos sete delas, maneiras distintas que Deus trabalhou no curso da história para cumprir o seu propósito. Mas o dispensacionalismo ele é baseado em duas premissas. Todo dispensacionalista reconhece duas premissas muito importantes no estudo da palavra de Deus, ou na interpretação da palavra de Deus. Primeiro, o dispensacionalista crê na interpretação literal da palavra de Deus. Na palavra de Deus, como ela é. Todo dispensacionalista crê na interpretação literal, obviamente para que nós creiamos ou acreditemos que na interpretação literal da palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia é completamente divinamente inspirada. Nós cremos que, na inerrância da palavra de Deus, nós cremos que toda ela é divinamente inspirada. A Bíblia é, sim, a inerrante, infalível palavra do Senhor. Toda ela, de acordo com a soberania do Senhor, é um presente celestial para nos edificar. É uma ferramenta fundamental para vivermos o propósito de Deus aqui na Terra. E, por isso, interpretamos a palavra de Deus literalmente. Sim, Deus usa na palavra de Deus alegorias, símbolos, mas nenhuma das alegorias que o Senhor usa na palavra de Deus contradiz com a literalidade da palavra de Deus. e todas as vezes que a palavra de Deus usa, por exemplo, Jesus usou parábolas, o próprio texto nos apresenta que há uma parábola, há uma ilustração ali no texto para que nós possamos compreender melhor o texto. Mas nós cremos na interpretação literal da palavra de Deus, não só concernente à criação, não só concernente ali ao Antigo Testamento, mas também ao Novo Testamento, como também em relação às profecias futuras. Assim como muitas profecias ali no Antigo Testamento se cumpriram em Cristo literalmente, nós cremos que muitas das profecias sobre a segunda vinda de Cristo irão se cumprir literalmente. Então, o dispensacionalista crê na interpretação literal da palavra de Deus. O dispensacionalismo não tem nada a ver com salvação. Eu até comparei ali um pouco com o calvinismo, o arminianismo, que fala um pouco de formas de sermos salvos, mas o dispensacionalismo tem nada a ver com salvação. Somos salvos pela graça, por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação é por algo que Jesus fez, não por algo que nós fazemos. É apenas um sistema de interpretação sobre a palavra de Deus. Eu falei sobre duas premissas importantes para o dispensacionalismo. uma é a interpretação literal da palavra de Deus no tangente sobre o autor que escreve o texto e sobre também o destinatário daquele texto. Então, é importante ali quando estudamos a palavra de Deus nós possamos estudar o contexto no qual a palavra de Deus foi escrita, por que o texto apresenta aquilo. Se a palavra de Deus foi escrita ali por um judeu para um povo judeu daquele tempo, precisamos entender isso para entender a Bíblia literalmente. E a segunda premissa do dispensacionalismo é que há uma distinção entre a igreja e Israel. O dispensacionalista não crê que a igreja é o Israel de Deus. Em outras palavras, não crê que a igreja substituiu Israel. Não! Deus tem um propósito para a igreja do Senhor, para a noiva de Cristo, assim como Deus tem um propósito para Israel. sim, o dispensacionalista crê nas promessas que Deus derramou ali sobre os patriarcas, ali sobre Abraão, Isaac, Jacó. Há promessas ali que eram incondicionais, há promessas ali que são incondicionais. Há promessas ali para o Israel natural que não se cumpriram ainda na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que ainda vão se cumprir no futuro. Há promessas que começaram a se cumprir, mas há promessas principalmente em relação ao território de Israel. Tem faixas de terra ali que Deus prometeu a Abraão, a descendência de Abraão, que em nenhum momento da história ainda veio sob o domínio de Israel. E essas promessas ainda irão se cumprir. Deus não se esqueceu das promessas que ele derramou sobre os patriarcas. O nosso Deus não muda, o nosso Deus não mente. Tudo o que ele promete se cumpre. Algumas promessas se cumpriram, mas algumas ainda não se cumpriu, algumas estão se cumprindo e algumas ainda irão se cumprir. Tal como Jesus, Deus tem promessas para a sua igreja que ainda vão se cumprir, Deus também, Deus ainda tem promessas para Israel. Deus não se esquece da sua promessa. Aquele que prometeu, ele é fiel, aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Sim, Deus tem promessas para a sua igreja, Deus tem plano para a sua igreja e Deus ainda tem promessa para Israel. O dispensacionalismo, apesar de, durante a história da igreja, sempre houve, houveram pessoas que criam nessa maneira de interpretar a palavra de Deus, durante ali muitos séculos, houve uma imensa maioria que não acreditava assim, porque acreditava que a criação do Estado de Israel ou o retorno dos israelitas ali para a sua terra seria algo extremamente impossível de acontecer, mas o nosso Deus é Deus do impossível. Ele é especialista em fazer a impossibilidade uma realidade. Então, sim, as duas premissas para o dispensacionalismo é a interpretação literal da palavra de Deus e, dois, há uma distinção no propósito de Deus para a igreja e do propósito de Deus para Israel. Em outras palavras, Deus ainda tem uma promessa para Israel. A igreja nunca foi citada na Bíblia, no Novo Testamento ou no Antigo Testamento como o Israel de Deus, não. Deus tem propósito para a sua igreja, ela é a noiva de Cristo, seremos arrebatados, teremos ali a grande festa, a festa do casamento, mas Deus não se esqueceu das promessas feitas aos patriarcas, Deus não se esqueceu daquilo que ele falou no Antigo Testamento, Deus ainda tem promessas para Israel, aquilo que o apóstolo Paulo, ele disse, a rejeição deles fez com que nós, gentios, fôssemos alcançados, fomos enxertados ali numa única oliveira, mas fomos enxertados, colocados, pela graça do Senhor como Oliveira Brava, se a rejeição deles nos trouxe salvação, quanto mais a salvação deles. Em outras palavras, Deus ainda tem planos, Deus ainda tem propósito para a nação de Israel, é algo que tem se cumprido ali, quando nós vemos, a nossa geração tem presenciado, isso se cumprir, ao vivo e a cores, Deus tem propósito para a nação de Israel. Eu vou colocar um slide antes de encerrar o programa de hoje, mostrando algumas das dispensações que são reconhecidas aí pelos estudiosos da palavra de Deus. Vou apresentar para você que me assiste. Para você que está me assistindo, estou mostrando para você um slide que faz parte do nosso curso, Tudo que você precisa saber sobre a Volta de Jesus, se você adquirir esse curso, você tem todo esse material para você, para você estudar, ler, reler, compartilhar. Para você que está me ouvindo no rádio, estou mostrando um slide no qual apresenta sete dispensações diferentes. Como eu falei, o dispensacionalismo, um sistema de interpretação bíblico no qual acredita-se que Deus trabalhou de maneiras distintas com o seu povo para cumprir o seu propósito. Todo dispensacionalista reconhece pelo menos dois períodos que eu vou mostrar aqui para você que está vendo, representado pelos cinco e pelos seis, que é a dispensação da lei e a dispensação da graça. Na dispensação da lei, Deus trabalhou com o povo de Israel através ali da lei para cumprir o seu propósito. E depois ali da vinda de Jesus, morte e ressurreição de Cristo, começa a dispensação da graça. Deus trabalha com a sua igreja através da graça. Antes ali da lei mosaica, Deus não tinha lei. Então, Deus trabalhava de uma outra forma com o seu povo. E os estudiosos classificam essa dispensação como a dispensação patriarcal ou da promessa patriarcal. Lá no início ali, antes ali da queda de Adão e Eva, acredita-se que Deus não tinha lei, só tinha uma regra no mundo, o homem não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E os estudiosos classificam esse período como dispensação da inocência. Esse período encerra com o julgamento. Eu falei que cada dispensação é caracterizada por um período de teste, uma aliança e um julgamento do Senhor. E o homem recebe o julgamento aqui, ele falha no teste e ele é expulso do jardim. No próximo programa vamos falar um pouco mais sobre dispensacionalismo. Eu garanto para você que não entendia nada sobre esse termo que está começando a entender. Nós estamos no programa Contagem Regressiva, terças e quintas, 20h30 às 21h, trazendo informação sobre a volta de Jesus. Sim, estamos em contagem regressiva. Jesus está voltando. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto